Proposta 20. Criação pelo Núcleo da Infância e Juventude de um grupo de estudos referente à discussão de alternativas visando aprimorar o rito processual de apuração de atos envolvendo crianças e ou adolescentes vítimas de violência, visando a redução de danos e a prevenção da revitimização através da escuta qualificada.